A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Araguaia deu início às obras de uma praça no setor Vila Nova. Cerca de 700 metros quadrados serão destinados ao lazer dos moradores desse setor. E todo um trabalho de paisagismo e iluminação será feito na praça. O prefeito João Batista nos encubriu de cuidar dessa área, que era uma área ociosa, que até o momento nem sabia que destino que daria para ela. Mas o prefeito definiu e decidiu que vamos construir uma praça aqui. Essa praça vai ser em torno de 700 metros quadrados, ela vai ter iluminação e um trabalho paisagístico aqui no local. Gramado, além de ter essa pracinha, a gente vai ali no encontro da Avenida Romão Martins de Sousa com a Castelo Branco. A gente vai fazer também uma rotatória ali para diminuir a velocidade do pessoal que desce do setor Bela Vista. Realmente a gente quer que, visto no máximo 60 dias, a gente vai estar com esse trabalho pronto. Essa praça aqui, nesse setor aqui, que divide a Avenida Castelo Branco, que divide o Vila Nova, do setor Bela Vista. Acredito que no máximo 60 dias a gente vai estar com essa obra concluída. Atenida Castelo Branco Atenida Castelo Branco